A gente volta a falar agora do crime ocorrido na noite do último domingo em São Miguel dos Campos. Um servidor público, o Anderson Barbosa Gomes, de 56 anos, foi encontrado morto com golpes de faca dentro de casa. O caso teve uma reviravolta ontem porque a mulher, que é a principal suspeita do crime, confessou ter cometido o crime, mas alega ter agido em legítima defesa. A repórter Beatriz Lacerda nos conta mais detalhes porque ela foi depor dessa forma aqui, totalmente espancada. E ela disse que reagiu às agressões do marido e por isso acabou o matando. Vamos ver. A investigação do assassinato do motorista da Prefeitura de São Miguel dos Campos, João Anderson Barbosa Gomes, de 56 anos, ganhou um novo contorno, desde que a esposa dele se apresentou à polícia nesta terça-feira. A mulher, de 61 anos, aparentava ronchas ao redor dos olhos, o que chamou a atenção do delegado João Marcelo Almeida, que conduz o inquérito a respeito desse crime. O motorista, mais conhecido como João do Mel, foi assassinado a facadas dentro da própria casa na noite do último domingo, no bairro João Calazans, que fica na parte alta de São Miguel dos Campos. E naquele momento já suspeitava-se que a esposa seria a autora desse crime, porque ela não foi encontrada na casa. Mas nesta terça-feira, a mulher de 61 anos, que não teve o nome divulgado, se apresentou na delegacia e contou que era constantemente agredida pelo companheiro, com quem estava casada há 35 anos. Inclusive, no último domingo, foram várias as agressões, o que fez com que o filho desta senhora, que mora em outro estado, ligasse para a delegacia pedindo ajuda da polícia para intervir na situação. Policiais militares foram até o bairro, mas não conseguiram achar a residência do casal. E aí, o dia inteiro foi de muito conflito, teria sido de muitas agressões dentro dessa casa, o fato com que fez que essa senhora pegasse uma faca e desferisse vários golpes contra o marido. Ele morreu ainda no local e ela se apresentou, mas não ficou presa, porque não havia mais flagrante nessa terça-feira, né? Já passada mais de 48 horas da prática do crime. Então, ela não ficou presa e também não havia mandado de prisão expedido contra essa senhora. Apenas o relato dela impressionou os policiais, né? E, sobretudo, a imagem, né? A maneira como ela chegou lá, com essas ronchas muito grandes, dando a entender que ela era violentamente agredida por esse companheiro, com quem estava casada aí há mais de 30 anos. O delegado ainda não adiantou qual vai ser o andamento desse inquérito, se ele vai indiciá-la ou não, diante dessa tese de legítima defesa. Mais um caso para a gente acompanhar de violência doméstica, né? Lamentável, mas desta vez, quem morreu foi o agressor e não a vítima da violência doméstica. Do bairro do Farol, Beatriz Lacerda. Obrigado, Bia. E relatos, inclusive, de vizinhos, de pessoas mais próximas do casal, relataram, informaram, inclusive, a polícia, e essas pessoas vão ser ouvidas também, de que o casal tinha um relacionamento conturbado. Mesmo um relacionamento tão longo, né? De mais de 30 anos, mesmo assim, eles tinham um relacionamento conturbado. E a imagem é muito forte de como essa senhora, né? A esposa se apresentou, passou flagrante, ela não foi presa em flagrante, né? Mas relatando que se, infelizmente, matou o marido, porque ele estava agredindo, né? E foi legítima defesa. O caso, o inquérito não foi concluído, a polícia ainda vai ouvir testemunhas, descartar, de repente, a participação de alguma outra pessoa no local do crime, para só depois concluir o inquérito, enviar ao Ministério Público. O Ministério Público deve denunciar ou não à Justiça essa esposa. Mas a gente lembra sempre, não é? Que violência gera violência. E, nesse caso, essa mulher, cansada de apanhar, e até mesmo, talvez, até para se defender de ser assassinada. Porque, nesse caso, se talvez ela não tivesse matado o companheiro, ela teria sido assassinada. Mas, é claro, que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. E, para isso, existem as leis, não é? Então, vamos aguardar aí a conclusão desse inquérito. Infelizmente, mais uma família destruída por conta da violência doméstica.